Oi pessoal, eu sou a professora Cris Purk e hoje no canal Direito com Elas a gente vai falar de proposta e aceitação. O contrato normalmente é conhecido como um acordo de vontades, pois bem, o contrato vai se formar quando as vontades declaradas entre as partes coincidirem e essas vontades podem decorrer da proposta integrada à aceitação. Isso porque quando uma das partes faz uma proposta, ou seja, faz uma declaração de vontade inicial, a parte que recepciona essa proposta pode aceitá-la ou não. E quem faz a proposta é o proponente ou policitante. Quem recebe a proposta é o aceitante ou o oblato. E a aceitação, pessoal, corresponde a quê? Corresponde à declaração de vontade que o destinatário da proposta faz em relação aos termos da proposta que lhe foi lançada. E o Código Civil, nos artigos 427, perdão, os seguintes, vai trazer as regras sobre proposta e aceitação. E o artigo 427 é muito claro no sentido de afirmar que a proposta obriga o proponente. Claro, ressalvadas algumas circunstâncias excepcionais. Mas, se eu lanço uma proposta, significa dizer que eu estou obrigada a cumprir essa proposta. Então, imaginemos que um cliente me manda um e-mail perguntando quanto eu cobraria, por exemplo, para fazer um testamento. E eu respondo a esse e-mail dizendo que eu cobraria x valores, né? E esse e-mail no qual eu indico esses valores corresponde a uma proposta. E, se por acaso esse cliente aceita essa proposta nas mesmas condições em que ela foi lançada, significa dizer que a partir daí forma-se o vínculo contratual. Agora, o que é bastante importante é frisar que a aceitação tem que ser exatamente nos mesmos termos em que foi feita a proposta. Por quê? Se o aceitante, né? Ou o do ato aceita a proposta, aceita a proposta fazendo quaisquer modificações, alterações, restrições, adições, significa dizer que ele fez uma nova proposta. Então, o que popularmente a gente costuma chamar de contraproposta, nos termos do artigo 431 do Código Civil, significa nova proposta. E aí, as partes, então, trocarão de lugar. Porque aquele que seria originalmente o aceitante e que fez uma nova proposta, passa a ser o proponente ou policitante e a outra parte que será destinatária desta proposta, passará a ser o aceitante ou o boato. Portanto, lembrem-se que a proposta tem que ser aceita nos exatos termos em que foi feita. E é claro que a proposta obriga o proponente, desde que seja uma proposta séria, uma proposta que contém as informações essenciais para a formação do vínculo contratual. Então, se eu mandei para o cliente esse e-mail dizendo que cobro x valor para fazer o testamento e que eu posso, por exemplo, parcelar esse valor em duas vezes, se o cliente aceitar respondendo que pode pagar esse mesmo valor em quatro vezes, significa dizer, então, que ele fez uma nova proposta, popularmente conhecida como contraproposta. Pessoal, fiquem ligados nos nossos vídeos, não percam, a gente tem um monte de novidades por aí em 2021. Um beijo e até o próximo encontro!